Oi, olá, olá! Oi, olá, olá! Bom dia, olá, olá! Bom dia, meus amores! Estamos novamente na R1 com novidade, lançamento e promoção. R1! Vamos lá, mostrar o cartãozinho! Loja R1 faz correio envia em ônibus a partir de 6 peças aqui na loja atacado é 6 peças vende varejo com pequeno acréscimo envia no varejo com pequeno acréscimo consulte o valor e aceita cartão também com pequeno acréscimo certo? Cartão aqui na loja tá, gente? Isso, cartão aqui na loja gente, vamos começar com novidades muitas novidades, promoções vamos começar com os lançamentos e algumas reposições depois eu vou mostrar as promoções tá, só fala o horário ah, horário de funcionamento, segunda a sexta das 6 às 15 horas sábado, 6 às 13 e 30 bora mostrar agora as novidades gente, essa blusa novidade ela é muito parecida com a que eu já vendi só que ela veio mais estruturada vou mostrar cores e tamanhos, tá? essa que eu tô usando no rosa acho que eu vou vir aqui melhor pra mostrar você acha? rosa ai que linda verde chegou ela no pink no azul e no branco, tá? a manga dela é bem estruturada toda preguiadinha, gente e esse aviamento aqui que tá super combinado com a blusa mostra o rosinha gente, ela tá com uma composição ótima rosinha todas as cores tá muito bem tingida a renda, né? é PMG 39,90 você é da crepe, né? você é da crepe vou continuar mostrando as blusas e você é da crepe 39,90 que estão chegando agora gente ai, chegou esse modelo você vai amar eu achei isso ai, que lindinha e é grande, né? é, ó manga bem, bem, bem fluida PMG? PMG acabou de chegar também 39,90 no azul gente esse é da crepe é, esse é da crepe porque nós tivemos o mesmo modelo em tricoline, né? tá chegando agora esse é da crepe gente, chegou nesse verde que eu tô usando eu vou falar amarelo porque eu falo verde o pessoal cria uma expectativa de um outro tom de verde essa cor é a cor que tá na moda agora é o verde lima só que essa cor eu vou falar amarelo tá? pra não dar confusão então chegou ela nesse tom de verde que eu tô usando no amarelo tá? tá super em alta no rosa no branco no preto e no coral todas com a manga bem fluida vamos mostrar uma coralzinha a manga bem fluida, tá? manga super fluida sim, vou tá postando os looks que eu vou fazer daqui a pouco no meu Instagram gente, meu Instagram tá aqui, ó tá? tá? tá, no rodapé do vídeo Instagram e Whatsapp tá? no meu Instagram se você entrar no bio do meu Instagram e apertar vai cair direto no Whatsapp esse é um outro modelo essa é super novidade tá chegando também acho que eu separei todo no verde porque eu amei esse tom de verde bom dia as mangas todo forradinho os botões com aselhas com aselhas muitas aselhas e essas aselhas são de verdade tá? a botoa mesmo olha a manguinha fofa preguadinha estruturada bufante também R$39,90 tá chegando nas cores no verde é esse tom de verde que eu tô usando gente pink azul preto e o branco tá? PMG R$39,90 não vai abrir uma? vamos abrir azul? não azul você já abriu a outra pode ser a pink olha a pink tá muito linda muito bonita muito diferenciada agora tá chegando uma blusa que é conhecida nossa mas teve reposição de muitas cores gente essa né? que bom corte novo dela aquela de manga pétala botãozinho forrado fora as cores que a gente já tinha aqui vamos mostrar as cores da loja a gente tinha no verde bandeira no rosa branco preto tá chegando ó gente quem pediu lilás ficou assim chegaram mais lilás nesse tom de rosa naquele rosa é verde nude preto e no amarelo e branco também tá? chegaram essas cores acabando de chegar agora na r1 elas são R$39,90? são de R$39,90 até agora você mostrou só de R$39,90 né? eu não vou de R$39,90 tá essa daqui esse modelo aqui que eu vou mostrar é que baixou o preço tá? essa daqui era de R$49 vai pra R$39,90 ai que rosa lindo aham ainda tem um pouquinho na loja rosa pink rosinha mais claro preta essas são de biscose R$39,90 chegou ai a batinha linda agora eu quero mostrar o modelo chegou gente ah chegaram mais dessa daqui nossa essas daí batem record né? meu Deus bate record e como tinha acabado sempre que você chega eu falo tinha acabado né? tinha acabado será que é porque ela tem muitas cores e combina com tudo? combina com tudo e no corpo fica espetacular combina com tudo pênis salto alto oito shorts vestir com shorts calça saia tá chegando a reposição delas calça jeans calça clássica isso vou ter a porta só preciso mostrar pelo jeito é uma das suas cores tradiletas é olha essa ai a verde com faixa verde tá linda listras com listra verde é com a manguinha tripla mas mostra você não mostrou não mostrei não aham tem mais riquinhas as cores diferenciadas mostra essa que você não mostrou você só mostrou a manga mostra ela inteira assim ai gente linda tá jóia olha essa olha essa com uma dica essa com listra mostarda a lisa a lisa ela tem seis cores na preta muitas cores todas as cores vamos mostrar todas as blusas de 39,90 vamos que até agora a gente só mostrou 39,90 né continuando olha sintonia todas essas blusas eu vou ter em seis cores algumas no mínimo quatro cores PMG tá esse daqui picotinho gota preguadinho e ela é forrada do próprio tecido ou seja você pode comprar uma cor bem clarinha não vai ter transparência ela vai até o G vai até o G PMG rosa preto branco tem esse modelo também forradinho preguadinho manga plissada botão forrado também seis cores esse eu tenho cinco cores ai olha esse verde verde tá e branco essa daqui eu tenho quatro cores verde branco esse rosê que a combinação tá maravilhosa e pinto dessa essa é outra cor da Lisa que eu mostrei gente essa daqui essa daqui do mundo é apaixonada nessa blusa ela tem oito cores tá três babadas manga bem estruturada e ó forradinho essa daqui é outra cor eu mostrei outra cor daqui eu mostrei rosa esse é outro tom de rosa gente e esse daqui esse daqui eu tenho três cores agora ainda tenho tá golinha ajustável toda preguadinha essa daqui três quatro cores essa é outra cor da blusa que eu mostrei essa é aquela outra mais lisa detalhe no ombro ó o branco dela morrado gente toda a gente essa é da crepe essa daqui tem o branco coral forradinha do próprio tecido e renda esse daqui eu quero mostrar as cores que eu não mostrei direito semana passada essa daqui é a de gota com manga renda essa é a branquinha aquela de duas folhas olha a branquinha essa aqui ainda a renda dela ela tá combinando e tenho essa essa daqui gente tem essas cores mas o pink ela é forrada do próprio tecido e ó toda preguadinha na manga e a manga fica bem importante essa daqui aquela princesa com as vinhas o tifo ele preta lima sim essa outra essa daqui com nova com nova e reposições tem o pink dela também tá todas essas cores chegaram mais dela a venda dela foi muito boa a manga é bem estruturada também e detalhinho na gola tá essa também vou mostrar todas as de 39 e estas continuando as blusas de 39,90 gente ai a verde essa é a última acho que tem uma coral também essa blogueirinha agora eu vou mostrar algumas estafadas de 39,90 depois vamos para os lançamentos os normais ó gente essas lá com as cantadas todas de 39,90 essa eu já mostrei essa daqui também é a 3 mangas tá animal print animal print animal print que continua em alta botãozinho forrado outra cor do botão forrado ciganinha essa ainda tem um pouquinho ciganinha lisa todas de 39,90 todas de 39,90 essas também essas camisas 39,90 ciganinha cropped cropped manga flare cropped cropped em tricoline tá com elastano vou mostrar agora as camisas de 49 tá por enquanto foi tudo 39,90 agora eu vou mostrar as camisas de ah esse próprio também tá 39,90 e tem ainda calça e shorts combinando tem eu vou mostrar gente camisas 49 todas tricoline com elastano vai um pouquinho mais para trás para ela aparecer inteira isso ai que linda manga curta manga comprida manga princesa aquela estruturada a blusa da Sunny essa daqui com um cintinho bem acenturado com renda essa daqui é a manga básica 49,90 qualquer 49,90 tricoline com elastano né tricoline com elastano tá todos esses modelos tem mais cores disponíveis aqui na hora e tem no PMG PMG tem essa também ai que linda a bolinha dela é vazada tá tem mais esse modelo deixa eu pegar aqui agora eu vou mudar de posição você vai tirar dali esse aqui esse aqui não tá pendurado deixa eu mostrar aqui 49 também essas são de não elas estão voltando essas são as minhas camisas agora vamos para as blusas de 45 reais já vamos começar com a promoção que essa daqui baixou a blusa um pouquinho 45 reais estava 49,90 assim para trás isso três cores essa é tricoline né com elastano e os lançamentos estampados gente essas aqui estão as coisas maravilhosas algumas teve reposição mas me deu quase essas quantas 45 45 essa é da crepe o biscolinho biscolinho todas as biscolinhas estampas exclusivas é uma estampa estilo farm né é isso esse é botãozinho forrado babadinho tá gente consultar tem no Instagram todas as cores delas aqui nós postamos todas as cores olha adora esse tom de rosa eu também bem pink né é aqueles esmaltes antigos você lembra antigamente tinha um esmalte que tinham poucas cores de esmalte antigamente eu ainda gosto dessa cor essa é com uma belastex olha gente cada blusa olha essa detalhe nossa dá uma felicidade de ver umas cores assim alegres não né essas são de 45 anos que chegaram agora eu vou passar bem rapidinho as blusas de promoção 29,90 29,90 agora 29,90 olha são lindas também as promoções consultei o tamanho porque ela está na promoção porque a maioria está sem grade né isso duas peças essa tem o branca e azul branca PMG ainda tenho essa daqui manga dupla também tem o PM essa tem o PMG gente essa daqui a última peça essa daqui PM essa daqui a última peça no peito do qualquer uma 29,90 PMG essa PM essas são as promoções ai tem essa maravilhosa aqui essa daqui é muito bonita essa ainda tem o no G ela tem um babadinho é deixa eu mostrar mais e o tecido tem mais cor e a cor ai que linda fiz corinho cor super atual 29,90 essa daqui mangaleze gente PMG PMG essa ainda tem o PMG tricoline foi lançamento foi abaixo do preço de custo né tem essas três cores 29,90 gente essa aqui tá muito barata duas peças Enflor babadinho 29,90 alcinha 29,90 ciganinha alcinha cropped cropped ciganinha essa daqui tem um pouquinho também 29,90 ai essa daqui essa daqui só tem uma B linda hein maravilhosa 29,90 tá essas são 29,90 29,90 bengalinho 29,90 chante no microfiro da cintura alta e lese porque era uma dessas 29,90 eu vou as minhas as minhas blusas de maga tem PMG e GG 25 reais gente essa manga princesa manga dupla dupla gola tem mais cores tá essa tem um no off essa daqui tem quatro cores até o GG 25,25 essa alcinha e essa 25 gente 25 reais agora vamos mostrar as calças que teve reposição e o shorts aquele que você perguntou tá calça gente reposição dessas calças maravilhosa top sucesso de venda calças de jornalista é a calça das jornalistas zíper lateral gente tem reposição cores lindas tem muitos modelos de calças clássicas aqui na massa não nem conheço cor ainda preto nesse vermelho queimado numa sala nude verde militar verde esse aqui que é esse modelinho né na cartela de cor ele vem como caramelo e algumas tem aquela aquela ai meu deus engasguei aquele cropped sim sim algumas ou todas algumas faz conjunto com o cropped mostra o cropped aí de novo a gente já está encerrando a produção dele ah tá mas algumas pode fazer conjunto que fica lindo é esse o cropped que tem a calça que tem a calça naquele modelinho combinando vou mostrar tudo que combina com esse cropped então eu tenho essa calça aqui tem outro modelo de calça que pode formar conjunto com o cropped fica um conjunto social todo abotoado sim tem um outro modelinho de bom que não está aqui rapidinho esse também tem cropped ah tá esse aqui não esse aqui é igual mas é bom já mostra ah esse é igual outra cor outra cor quanto está essas calças Márcia essa é 55 55 essa de essa de fivela também 59 peraí 59 é esta e 55 essa é 55 e joga é e a joga é 55 essa aqui com o botãozinho também tá então com o elástico com o botãozinho 55 joga e essa aqui é a calça clássica 59 agora shortinho também combina do mesmo tecido zíper lateral e quanto está o shortinho 45 reais PMG e tem várias cores tem várias cores peraí essas aqui é a calça agora deixa eu pegar short as mesmas cores tá da calça certo ó preto uma sala e dois são de verde PMG esses são os shorts eu vou mostrar mais um pouquinho da minha arara e um pouquinho do vestido pra aqui encerrando ó shorts azul microfibra essa calça tem nesse modelo também tá assim 59 59 essa é com preguinha ai a branca ai que linda tem preta ai meu deus essas são 59 59 59 59 e os tamanhos mais PMG mas vai ser até o 44 sim aqui ó pantalona é pantalona olha que lindo tem no preto azul verde quanto tá a pantalona 65 reais 65 grande essa cenoura ai tá demais né linda a pantalona ainda tem o chamise ainda tem o chamise chamise conjunto quanto tá a chamise 59 quanto é o conjunto quanto é o conjunto esse daqui tá 85 85 o conjunto da minha gatinha 79 79 79 mais cores tá vestido quanto 79 79 tricoline e esse de alcinha esse de alcinha esse de alcinha tá 50 50 babadinho tricoline quanto esse daqui 79 79 89 tricoline lastex ele é todo forrado tem no liso e no listrado vou mostrar as cores que chegaram vestido da Alice no País das Maravilhas sim tem cor nova cores novas chegou no nossa esse vestido ai que lindos nossa Marcia que lindos e o listrado em duas cores aí abre o amarelo vamos trocar de lugar troca de lugar comigo troca de lugar comigo olha que lindo lindo né nem eu vi acabou de chegar forro gente forro e alcinha regulável fica lindo no corpo daqui a pouco eu vou estar postando ele deixa eu ver tira esse braço daí segura pela alcinha ai que lindo demais hein quanto mesmo 89 reais 89 reais são esses são esses essa blusinha você mostrou mostrei mostrei ele no pink que eles acabaram com essa cor ah é a cor que eu falei que parece com esmalte PMG quanto mesmo é ela 45 essa aqui você mostrou essa eu mostrei também mostrei uma branquinha dela o cropped essa daqui também 45 essa é 45 essa é rosa essa é 39,90 essa é 45 não mostrei o conjunto kimono conjunto kimono tá quanto o conjunto kimono 49 tem do estampado também o kimono tem o estampado tudo 49 o estampado ah é a 49 também o estampado baixou o preço era é verdade aí gente muito bom mostrar aqui a frente aham tô mostrando tudo tô mostrando tudo olha as blusinhas rosa lá em cima gente olha que lindas aquelas ali tom coral aí ela colocou uma estampada aí ela colocou uma estampada no meio pra dividir com as lilás agora vamos aqui mostrar os manequins esses que eu mostrei no começo do vídeo as calças olha calças lindas maravilhosas shorts 59,90 short 45 e as blusas de 39,90 as blusinhas de 39,90 e agora a gente encerra com a Márcia beijos até o próximo beijos Obrigado.